Iniciando, queridos, estetista profissional, 29 anos, de Santos, a educada, Santo André. Isso mesmo. A gente perguntou, você, ou a sua infância, você chegou a ser, a capital, fala um pouquinho sobre você. Ah, eu mudei para Santo André, eu era bem pequena, por causa do trabalho do meu pai, meu pai surfava, e eu surfava com ele, e a gente teve que vir para Santo André, e eu sentia muita falta da praia, e eu sempre gostei bastante de brincadeira de menino, andava bastante com os moleques, jogava bola, handball, ginástica olímpica, tudo. E aí, no final do colegial, eu acabei juntando uma grana, e montei um skate, e comecei a andar, assim, não dava para descer, para surfar tanto mais, e acho que o skate... Você mora em São Paulo? Já, eu morava em Santo André, já. Eu moro em Santo André, desde os 5 anos, mas isso foi bem depois, eu tinha uns 16, 17, assim, já era bem mais velha. Então, quando você comprou o seu primeiro ensino, você já começou a comprar a carreira? Não, não era nem carreira, né, era uma brincadeira, era uma diversão, eu comprei porque eu achava massa, sempre quis andar, mas não tinha oportunidade, e fazia várias outras coisas, e aí eu comprei, assim, quando eu tinha um pouquinho mais de independência, porque eu pedia para os meus pais, e eles nunca queriam me dar. E aí, quando eu tive um pouquinho mais de, sei lá, ideia que eu poderia juntar um dinheiro e comprar, sem depender de ninguém, eu fui difícil. Tá, aí você me falou que você sempre adorou no mercado, porque teve... Não, então, é porque eu gostava muito de coisas de meninos, gostava de jogar bola, surfava, na época não tinha quase nenhuma menina que surfava, e eu gostava muito de correr, de pega-pega, ficava na rua o dia inteiro, não gostava de ficar sentadinha brincando de boneca, assim, gostava de ficar causando. E aí, todos os meus ídolos, as pessoas e coisas que eram referências para mim, tinham alguma coisa a ver com o skate, eu pirava muito no Menino Maluquinho, no Bart Simpson, no Beavis and Butthead, assim, vários personagens que... Até umas meninas de filme que meio que andavam no skate, a punk e tal, principalmente o Menino Maluquinho, acho que foi uma das minhas maiores influências, e... é, eu sou muito fã do Menino Maluquinho, do Ziraldo, tenho a coleção inteira de GP, a minha irmã gostava de ler Turma da Mônica, e o meu negócio era Menino Maluquinho, assim, desde que eu era muito, muito novinha, sou muito fã do Ziraldo, até hoje. Você acha que sempre que esse negócio do Menino Maluquinho acabou virando você a Menino Maluquinho? Não, mas eu acho que tem bastante influência. Quando eu era criança, eu ficava fazendo cosplay de Menino Maluquinho, vivia com uma panela na cabeça, colocava paletó do meu pai, achava massa. E aí, não, aí nisso, eu tinha um primo também, que era a minha maior referência, era a pessoa que eu mais andava, desde sempre, assim, a gente era carne e unha, ele faleceu, depois, na adolescência, envolvido com droga e tal, mas ele pirava em andar de skate quando a gente era criança. E meu pai não... tipo, meus pais não davam muita força, assim, porque achavam que eu iria me machucar. E... então, aí, sempre, acho que sempre ficou essa vontade latente. E depois, na escola, os moleques começaram a aparecer com skate também. E aí, eu fui lá e comprei, comecei a andar sozinha. Eu comprei em Santo André, comprei na loja de uma amiga minha, que era do colégio, ela chamava Adriana, ela tinha uma loja de surfskate no shopping, e aí eu vendia bolo de banana na escola, e juntei uma grana, assim, troco de padaria, o dinheiro do bolo e tal, e fui lá e comprei, o skate mais baratinho que tinha, as peças mais vagabundas, mas serviu. Ah, era um shape liso, uma rodinha, tipo, verde de gel, um truque vagabundo. Era bem... era o mais básico possível, assim, mas... Pô, era meu, né? Isso eu achava bem massa. Então, na época que eu comecei a andar, eu andava muito na rua, tinha um amigo meu que morava num prédio que a galera se reunia, eu ficava brincando lá na frente, subia, andava na porta do colégio, ia pra escola de skate, voltava, e todos os lugares que eu ia, eu acabava levando skate. Quando meus pais iam viajar, eu ia junto, aí eu levava skate, e nisso a gente... minha família é toda de Santos, então a gente descia bastante. Então eu ia andar na Palmares, quando eu comecei a andar, eu andava muito na Palmares, andava com chorão até, e a molecada toda de Santos, eu surfava de manhã e andava de skate à tarde. E aí nisso, em Santo André, abriu um halfpipe do lado da minha casa. E aí eu comecei a ir mais nessa pista. Foi muita sorte mesmo. Eu já tinha começado a andar, e aí o halfpipe abriu, e era muito do lado da minha casa, é tipo três, quatro quadras. E aí eu ia caminhando, e comecei a conhecer a galera lá, e todo mundo ia me ensinando a andar no half, e aí dei continuidade. Então, eu andava direto com o Ratinho, com os moleques da Palmares mesmo, uma molecada que já nem anda mais, alguns até morreram também. E o Chorão, eu encontrava ele lá de vez em quando, mas na época que eu comecei a andar, a banda já estava bem estourada. E aí uma vez, tipo assim, encontrava ele na mini rampa direta, e eu ficava com vergonha de falar com ele, porque eu era muito fã de Tchalli Brau. Mas ele sabia quem eu era já, porque eu já estava começando a correr os campeonatos, assim, ter um pouquinho de destaque. E aí ele sempre me cumprimentava, e eu achava muito massa. E aí depois a gente começou, eu, bastante tempo depois, assim, eu entrei na Vans, que era uma marca de tênis, que logo quando chegou no Brasil, e aí acabei fazendo turnê com eles, assim, foi um ano e pouco, que os shows do Tchalli Brau sempre tinha mini rampa. Então, ia a equipe da Vans, junto com a mini rampa, fazer os shows. Sim, eu era bem novinha, e meu pai não queria deixar eu ir no começo, porque era muita novidade para ele. E aí o cara que era o dono da... Isso foi antes de 2006, né? Ah, eu sou muito ruim de anos e datas e números. 2006, porque essa polícia era mundial... Ah, sim, sim. Foi bem... Foi tipo 2002, vai, deve ter sido 2001, 2002. E aí meu pai, ele não queria deixar eu ir, e o dono da marca meio que ligou para ele, para pedir, para eu acompanhar a turnê e participar. E aí ele acabou deixando no final, mas foi engraçado, assim, porque eu já era mais velha, mas mesmo assim, tipo, ainda tinha que pedir as coisas para o meu pai. Então, aí depois, assim, durante todos esses anos, eu acabei já visitando bastante lugares. Já fui para a China, já fui para a Rússia, já fui para os Estados Unidos, Europa, vários lugares, Brasil também. Acabei de voltar de Minas essa semana, emendei uma viagem em Minas e Texas, não, Texas, e aí cheguei para o Brasil e fui direto para Minas, uma tour da Element. Também, recentemente, fiz uma tour para Curitiba, para Porto Alegre, campeonato profissional, já fui correndo Nordeste, já fui correndo Sul. Então, acho que o skate, ele proporciona bastante essa oportunidade de conhecer lugares diferentes. Entendi. E deu a perceber que o skate profissional é um paraquete, né? A energia o tempo todo, você tem que estar acordada inteira, bem o tempo todo. Como você faz para aguentar essa pegada toda? Acorda cedo, se acorda tarde, muita alimentação, hein? É, então, mas é que eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, então, para mim, não é tão doloroso. Eu odeio acordar cedo e cada vez mais eu vou dormir mais tarde e quero acordar mais tarde. Mas, acho que, assim, eu sempre tive uma alimentação legal, também bebo muito raramente, então, acho que, acaba dando para... Sim, porque eu tenho que, né? Eu fico de dia andando skate o dia inteiro e aí, chega a noite, eu estou cansada. Então, acho que, por causa disso, acaba rolando... Ah, não é nem alta performance, mas, tipo assim, eu dou preferência a estar me sentindo bem no dia seguinte para conseguir andar mais de skate do que acordar quebrada e perder o dia todo por causa de, sei lá, de uma anoitada. Então, é uma opção minha. E eu sempre fui bem ligada com o lance de alimentação. Hoje em dia, eu consigo fazer tudo sozinha, mas já fui bastante nutricionista esportivo, psicólogo, personal, já tive muita ajuda de profissionais e sou bem grata a todos eles, porque acho que aprendi bastante para eu conseguir fazer sozinha hoje em dia. Eu vi aqui que você é patrocinada por uma... por uma academia, pela Tome Tiche. Sim. Você é um estúdio de pilates? Pilates funciona? Funciona. O estúdio de pilates é do meu amigo Fred. Eu não... Como eu estou morando em São Paulo, eu não consigo mais fazer porque ele é em Santo André. Mas foi uma época, assim, muito legal. Curti muito fazer pilates. acho que ajuda muito na força do skate. É bem parecida, sabe? Ainda mais o skatista que é todo quebrado. Eu tenho o joelho todo lascado. Tenho vários... Por causa de acidentes, várias coisas, assim, que eu não posso ficar gastando muito com a musculação. Então, tanto o pilates, quanto a yoga, é muito massa. Também faço yoga na competition, hoje, e eles me dão esse apoio de eu conseguir treinar lá. E é muito legal, porque tem as aulas, eu posso fazer todas as aulas, posso fazer a musculação, o aeróbico. Então, um dia aqui, eu não... dar essa balanceada e ir na academia para fazer um preparo. Nada assim, não é bodybuilders, não. Tanto que eu não sou musculosa. Eu sou pequena. Mas acho que tem que ter esse suporte. Não dá... Não piro e ficar fazendo musculação para ficar bombada, mas é só para conseguir manter para andar a tiquete legal. Entendi. Manter o físico em ordem, né? Sim. Vamos lá. Então, aí você baixou em Santo André, fez o seu bolinho de banana, conseguiu arrumar o dinheiro, cobrou um skate, foi na loja da sua amiga e entrou para o mundo como? Qual foi a sua primeira... sua primeira torneio? Fora torneios internacionais, qual foi a primeira coisa que você falou, caralho, mano, eu lembro a primeira coisa que eu... Eu lembro a primeira coisa que eu falei e mandei mal pra caralho, que foi um campeonato, né, exatamente nessa pista onde eu andava, foi a primeira vez que eu participei de alguma competição e todos os meninos iam... É na URG Vert House, ali em Santo André, onde eu ando até hoje, no Ralf. E todos os meninos iam participar e aí ficaram mexendo o saco. Não, vamos, meu, vamos, você anda com a gente, você tem que participar também. E aí eu fui... Nossa, foi horrível, caindo, não acertei nada, fiquei meio que lá pra último, assim, mas isso aí fez... Acho que deu um nó na minha cabeça e no dia seguinte eu tava lá na pista 10, a hora da meia pensando eu não posso ser tão ruim desse jeito, fui muito mal, eu tenho que ser um pouquinho melhor, eu não sou zoada, assim. Aí eu me esforcei bastante e no próximo campeonato eu já fiquei bem melhor colocada. Pelo menos eu não fiquei com tanta vergonha e não caí mais tanto. Não, eu acho que foi a falta de experiência mesmo porque campeonato é uma parada, é completamente diferente você competir e andar no dia a dia. Às vezes você tá de fora olhando e fala nossa, essa galera anda mal pra caramba, o que eles tão fazendo, eu sou bem melhor. Mas é que no campeonato tem uma tensão que enquanto você não sabe controlar, ela te prejudica. Eu acho que assim, hoje em dia eu participar de um campeonato eu vou andar melhor do que eu ando numa sessão normal. Mas antigamente eu acabava ficando tão nervosa que isso é muito comum assim pra todo mundo que tá começando a participar de evento acho que em qualquer esporte. Você se descontrola, você não tem experiência e a performance acaba saindo um pouco pior. Ótima resposta. Você falou que, cara, você já caiu, você já arrebentou o joelho, deve ter os futuros tudo arregaçado e tal. Cortou tudo, cortou tudo. Cortou. Não, fala de novo. Você falou que já caiu bastante, que isso faz parte do esporte, você acaba crescendo, a gente se faz isso. O que tal no seu corpo? Já foi isso que faz parte? Não, eu tenho frustridade negamentar no corpo inteiro, então todas as minhas juntas são molinhas. É, todas as minhas juntas são molinhas e sai do lugar, a minha patela sai direta assim. Então eu tenho que ter cuidado redobrado, por isso que eu faço o condicionamento físico pra não ter esse tipo de problema, mas eu já sofri muito com torção de, principalmente tornozelo e joelho. Já sofri bastante. No rosto, eu já tomei ponto muitas vezes no queixo, acho que umas quatro vezes. Cotovelo é mais ponto, assim, ponto no cotovelo, várias concursões, já tive muita concursão e hoje em dia eu tomo até remédio porque eu não posso mais bater a cabeça e eu tenho umas perdas de memória, dor de cabeça, mas faz parte. O que você diria pra seus fãs que estão assistindo? Pessoal que cai muito, tem que levantar, eles tem que continuar, eles tem que continuar, eles tem que continuar com isso, o que você deixa que eles passam? Mas, cara, não tem que levar? Ah, lógico, né? Caiu, levanta. Acho que andar de skate é mais caído que ficar de pé em cima dele na maior parte do tempo. Eu falei tempo duas vezes? Eu não prestei atenção no que eu falei. Enfim, vou falar de novo. Eu acho que andar de skate, você acaba passando mais tempo caindo do que em cima. Então, não pode ter vergonha, não pode ter medo e caiu, levanta. Eu acho que é um aprendizado pra tudo na vida, assim. Tipo, não é... Agora, vamos falar da parte boa. Essa parte é boa também. Hã? A parte boa, eu quero dizer assim, a parte da hora, né? Vou falar um pouquinho agora sobre as suas convicções. Em 2006, a senhorita foi vice-campeã mundial na categoria 20 de Palmas Menino e da pensada em boas colocações. Também metalista de bronze nos X Games. Em 2006, com o plano da virada da sua carreira, da sua vida, 2006... Calma, deixa eu me lembrar dos anos. 2005 foi quando eu fui campeã mundial a primeira vez? Foi! A primeira campeã brasileira em 2012, mundial... Não, acho que a primeira... eu não lembro a ordem... Eu não lembro, eu não lembro a ordem dos anos... Eu não lembrei o que eu comi hoje de tarde, velho. É... Eu acho que... 2006, eu acho que foi quando... Acho que foi o meu primeiro X Games, 2006. Foi. 2006... foi meu primeiro... Foi meu primeiro X Games... É... Eu fui bronze nos X Games e na real foi minha primeira participação nesse campeonato. Então, acho que foi ali que tudo começou a ficar um pouco mais sério. porque eu tinha sido convidada e participei do evento e... E acabei ficando com bronze e aí no ano seguinte... Só que eu fui muito na diversão, assim, tipo, eu nem sabia o que era o campeonato. Eu tava lá pra zoar só. E aí no ano seguinte... Foi, foi na Califórnia. Foi em Los Angeles. Você chegou lá e você viu o que você viu o que você viu com o... Uau, o Matheus e o cara não lá? Não. É... 2000... A primeira vez que eu fui pro Estados Unidos foi em 2003 e aí nessa... Dessa vez eu já conheci bastante gente e a Karabete que era a menina que eu mais me inspirava aí conheci a Lindy que era... que acabou virando assim, tipo, era sempre eu e ela disputando nos campeonatos mais pra frente mas essa vez foi a primeira... foi quando eu conheci... É... É... Sim, entre aspas, né? Mas... Mas sim... Hã? É, então... Ela já... Ela já andava há bastante tempo e ela era bem boa então pra mim ela sempre foi uma referência assim de... de mulher andando de skate e ela... Sempre na época ela inovava bastante ela foi a primeira a acertar é... um 540 a primeira menina a andar na mega rampa então pra mim ela sempre foi foi uma inspiração e a Karabete também porque era era pioneira na época então em 2006 quando eu competi nos X Games essas meninas todas estavam mas... é... mas eu já conhecia então foi mais pela experiência de... do evento em si Não, eu fui... eu acho que eu fui prepotente na verdade porque... eu tava com... eu tava com um skate já um nível de skate bem maior e eu tinha... é... eu tinha chance de ganhar só que eu não tinha experiência nenhuma então é aquilo que eu falei não é porque você anda melhor não é o melhor que ganha o campeonato e campeonato é um... é um universo à parte do skate em si o que aconteceu ali em 2007 foi que era uma pista diferente a gente tinha... tinha 15 dias de treino e eu acabei... é... forçando demais nos treinos eu ficava andando 6, 7 horas de skate e aí no dia da competição eu não aguentava nem ficar de pé e aí tem uma coisa engraçada também que aconteceu foi que no dia anterior essa... não, mas que nem eu falei eu tinha... eu tinha nível pra ganhar mas... é... o quarto lugar nem medalha, né nem pódio então pro meu objetivo não foi foi um pouco mais abaixo mas uma coisa engraçada que aconteceu nesse ano foi a primeira vez que meus pais foram me ver competir em campeonato internacional eu tava muito cansada e a minha mãe tinha comprado um creme de massagem miraculoso lá super hidratante e à noite ela resolveu fazer uma massagem no meu pé e de manhã quando eu acordei eu não percebi tava tão nervosa saí, coloquei a meia coloquei o tênis a hora que eu comecei a competir meu pé começou a suar e aquele creme começou a derreter e o pé não parava quieto dentro do tênis e da meia foi horrível foi horrível então juntou tudo isso a minha falta de experiência eu tava eu tava com a cabeça não tava psicologicamente preparada assim pra um evento desse nível com a pressão não é que não tava focada eu tava focada tanto que os 10 dias que antecederam a competição eu dava tudo no treino eu ganhei o treino foi a melhor dos treinos mas na hora da competição eu não tava preparada eu não sabia como encarar aquilo não foi falta de foco foi foi imaturidade mesmo eu tava muito cansada eu não sei não tem como não tem como é finalmente né finalmente então aí 2008 eu tinha me mudado pros Estados Unidos tava morando lá por causa de conseguir treinar porque no Brasil não tinha pista adequada então eu acabei me mudando pra lá entre assim no final desse campeonato de 2007 eu já comecei a ficar mais tempo lá pra conseguir treinar andar nas rampas que as rampas lá são maiores é ah é todo todo um conjunto de coisas é então eu acabei me mudando pra lá e fiquei esse ano inteiro muito focada de 2007 pra 2008 no campeonato porque era uma premiação boa e era a única coisa que eu poderia fazer era participar disso e tentar descolar uma premiação né e aí fiquei o ano inteiro lá morando treinando e pensando na cagada que eu tinha feito no ano anterior pra não repetir e aí deu tudo certo aí na hora eu fui lá andei andei super bem e fiz o que eu tinha que fazer todas as linhas que eu tinha planejado eu consegui completar e ganhei oi eu morei em Clermont San Diego é feminino masculino não feminino como é que eu vou correr o campeonato então se o wikipedia ele tá errado tava na wikipedia é isso masculino é que os caras as vezes ficam zoando e mudando mas de 2009 pra 2010 em 2010 você teve uma confusão grave no seu joelho de repente foi isso que você falou na sua patela né foi não mas é que minha patela me incomoda desde desde que eu tinha uns 9 anos fazer ginástica olímpica eu tenho esse probleminha uma condromalácia que não a patela não para é tipo assim a única coisa que eu não poderia ser era skatista e foi bem o que eu quis ser eu já tinha voltado pro Brasil e eu tava numa de não querer mais correr campeonato e e aí uns dois meses antes eu torci o joelho aqui e aí ia ser impossível de competir aí eu fui aí teve um médico que que me deu uma série de injeções pra pra desinflamar e tal e ele falou ó eu só vou fazer isso porque você tem que competir porque isso não não pode ser feito e aí eu fui com o joelho muito podre e caí bastante eu caí muito assim nesse nesse ano aí dos X Games eu não conseguia parar em cima do skate mas acabou rendendo o terceiro lugar aí foi foi bom é então de 2000 em 2010 2010 foi o último ano que teve vertical feminino nos X Games então eu já tava morando aqui no Brasil e eu falo muito de X Games porque é o campeonato que que tem assim o campeonato mais importante que tem a minha categoria que é o vertical feminino profissional e é o único campeonato que tem uma premiação que vale a pena assim é porque com esse dinheiro dos é o não mas é realmente mais pela assim a visibilidade é ótima também mas a premiação ajuda mais do que tudo porque pra 25 mil dólares e depois igualou pra 50 mil dólares era o dinheiro que praticamente eu me mantinha o ano inteiro assim além dos meus patrocínios que pra morar morar fora tem um custo muito alto então era era uma coisa que ajudava muito e aí 2010 foi o foi o último ano e depois e 2011 eu já tava aqui no Brasil e tive esse convite da Mix TV pra apresentar um programa de esportes e acabei aceitando e foi foi bem legal assim foi uma uma experiência é diferente eu acho que aprendi bastante alguém gritando aqui então não mas foi é foi massa eu aprendi bastante assim questão de responsabilidade horário tipo como funciona até tipo iluminação é longe das das viver o dia a dia da TV mesmo bacana legal em 2011 em 2012 foi campeã brasileira nas categorias vertical e bônus a primeira mulher a assinar um modelo próprio de tênis sim então o 2012 como eu já tava morando aqui no Brasil há um tempo e a gente não tinha oficialmente a categoria vertical feminina foi um ano foi uma conquista muito legal essa porque a gente fundou a categoria feminina vertical é então o vertical é o half pipe aquela pista mais alta em formato de U e até então eu tinha que competir com os meninos a vida inteira sempre tanto na amadora quanto no profissional eu participava do masculino e aí em 2012 eu falei não chega vamos já que eu tô aqui já competiu um monte lá fora eu acho que tá na hora do Brasil conquistar esse espaço também por mais que tenham pouquíssimas meninas participando a gente tem que dar um start pra isso poder evoluir com o tempo e aí a confederação brasileira foi muito foi muito parceira e em acordo com a gente conseguimos estabelecer que a partir do ano de 2012 as meninas poderiam competir separado dos meninos ter uma premiação separada ter um ranking separado e foi isso aí acho que foi é é separatismo mas é que não é uma coisa segregação mas eu acho que é tem que ter porque o nível é completamente diferente é uma situação que não tem como é igual botar uma mina do MMA pra lutar com o cara do MMA do mesmo peso não vai ganhar por mais que a mina seja muito boa sim tá peraí deixa eu tomar uma água mais água que peraí só um pouquinho só que eu vou tomar uma água por mais o o o o o o o Vamos Jones É Jones É Jones Jones, J-O-N-Z Meu nome de batismo é Karen Jones J-O-N-Z Todo mundo fala Jones, mas não é Meu nome de batismo é de J-O-N-Z É A Karen é formada em rádio e TV E também é de site Não é de vídeo Não, então é porque Eu gosto de desenhar Eu sempre desenhei E aí eu acabei fazendo Eu fazia rádio e TV de manhã E quis fazer design gráfico De tarde E aí o último ano Foi design de multimídia Mas o primeiro e o segundo Que são O embasamento Você passa pelo design gráfico Para depois ir para o multimídia Então era bem apertado Eu saia de casa tipo 6 da manhã E só voltava 11 da noite Tinha dia que eu ficava treinando E ia andar de skate das 9 às 11 E voltava para casa muito tarde Assim Dormia bem pouco Mas eu queria fazer tudo Ao mesmo tempo Então Muito bem Você é namorada do Sim Aham Temos Ah, a gente Eu e o Lucas A gente faz bastante música junto E aí a gente inventou O Paco Naora and the Apple Monster Que Que a gente Ele toca bateria Eu toco guitarra Mas a gente Varia bastante Assim Não tem muito Uma coisa fixa É um hardcorezinho Mais Mais É Tipo meio Bubble Gun Assim Hardcore Para crianças Você já iniciava o site Caral do Apple Produzia tribo de skate De turma E assinava uma coluna Regista tribo de skate É Eu tinha Quando eu comecei a andar de skate Eu tinha esse site Garotas no Comando Que eu escrevia muito Sobre skate E aí tinha a sessão de vídeos Eu fiz o primeiro vídeo De skate Da Letícia Buffoni Ela era bem criancinha Assim E eu sempre tive Bastante olho clínico E sempre fui muito interessada Pelas outras meninas Que andam de skate Então esse site Eu sempre colocava Tipo A Garota do Mês E aí lá na tribo Eu também escrevia A coluna feminina Que era o Lilith Sempre uma coisa Bastante relacionada Com a outra Imagina Eu não sabia quem você era Eu não sabia quem você era Mas eu não sabia quem você era Mas eu não imaginava Você era multi-uso Desse meio Multi-coentos Tem uma banda já também Violeta Pink Também Essa era uma outra banda que eu tinha Com outros amigos meus Que andavam de skate também E era uma coisa bem maluca E engraçada Era divertido Fala o nome da banda Porque minha voz não vai sair no vídeo Ah tá Não então Eu tinha Quando eu comecei Ah Quando eu comecei não né Antes Puta Eu não sei como Enunciar isso Mas eu tinha Eu participo Violeta Pink Pong É uma Uma das bandas que eu toquei Foi o Violeta Pink Pong Que eram com Outros dois amigos Que andavam de skate E era um som bem maluco Assim Bem Completamente psicodélico Mas a gente se divertia muito fazendo Legal E você toca o que? Oi? O que você toca? Eu toco piano Eu toco Toco guitarra Violão Toco um pouquinho de bateria também Tem pouquinho Isso já é mais por infância? Não É por infância Não Desde pequena eu toco Meu pai toca violão E eu fiz aula de piano clássico Quando eu era criança E aí Quando eu conheci O Lucas Foi uma coisa em comum Que a gente tinha E a gente acabou Sempre ficava tocando Compondo junto Eu faço Eu faço música também Escrevo Então Era uma coisa que a gente tinha em comum E acabou Acabou crescendo Valeu Não É que tem mais algumas coisas Que eu acho que nem deve estar aí Porque são mais recentes Mas eu posso falar até Fica à vontade Se você for Então O meu Eu lancei esse ano agora Um canal no YouTube Que chama Garagem de Unicórnio Toda quarta-feira Às 11 da manhã Tem dicas de De manobras Tutoriais de Como fazer coisas imbecis Tem vários canais Assim Um mais dedicado À parte feminina Também Mas um feminino Meio Meio maloqueiro Assim Nada muito lá É high fashion Tutoriais de maquiagem Mais uns Umas Dicas Para a vida E E está bem legal o canal A gente teve Que chama Garagem de Unicórnio Garagem de Unicórnio É Coloca lá Coloca lá no YouTube E já vai A primeira coisa que aparece Legal E também E também É o meu blog Que deve ir ao ar Nas próximas semanas Aí E vai estar lá No blog Vai ser o Carimjohns.com.br E lá vai ter o link De todas as minhas redes sociais Meu Facebook Vai Vai chegar a um milhão Agora Semana que vem E Tomara Não é Porque é legal É uma vitrine Assim Então Todas as coisas Que eu acabo fazendo A galera consegue ficar Informada Olhando por lá Ou pelo Pelo Instagram Também Aqui É um Tesseracto É um Tesseracto Não É um Cubo É um Cubo Na quarta dimensão Já foi na Galera do Rock São Paulo Já Muitas vezes O que você mais Comprou lá Roupa Rodinha Cheio Já fez uma tatuagem lá Você conhece Tem algum amigo lá Você Já fez um rolê Que rola no Que rola no Que rola no Centro de São Paulo Expandido Cara Eu ia muito na galeria do rock Pra dar rolê Assim Nem pra comprar nada Mas Eu gostava de ficar lá Com a galera Trocando ideia Hoje em dia Então Vende na Vende na Se tem na galeria Vende na galeria É E eu e o Lucas Também estamos trazendo Uma novidade Assim Nos próximos Próximo mês Já deve estar aí E com certeza Vai ter na galeria do rock Também Eu assisti Eu assisti Eu estava em casa Oi Oi Ah tá Sim Eu assisti o jogo do Brasil Em casa Ontem O que você achou Da nossa Presidenta Ser vaiada A favor Você é contra Ah Eu não Acho que não Não sou a favor Nem um pouco Acho Bastante Falta de respeito E Não tem nada a ver Igual xingaram O outro cara Lá também O jogador O cara Jogando banana E não sei o que Porra Eu me ponho Me ponho no lugar Ali Tanto dela Quanto do É É muito desrespeito A pessoa não consegue Nem se pronunciar Acho que não era a hora Nem o lugar Mas ao mesmo tempo Também Tipo Ei Galvão Vai tomar no cu Não chega a ser uma coisa Nem agressiva É só um É só um meme Então Talvez Essa parada da Dilma Também Tenha Tido um pouco Uma pitada De humor É só um Que Não é só um É só um Mas o Brasileiro Se colocando À frente Então, eu tenho conversado bastante com vários amigos gringos, ontem até, enquanto estava rolando o jogo dos Estados Unidos, eu falei com os meninos, falei, e aí, vocês estão assistindo? Eles não, estamos na pista andando de skate, então, acho que se eles não estão vendo nem a Copa, quanto menos ficar sabendo de protesto, né, e também não sei até que ponto isso é transmitido e passado lá para fora, mas a cidade está lotada de gringo, eu fui no Coco Bambu ontem, antes de ontem, com os meus pais, e eu sou amiga de um dos donos do restaurante, eles estavam comentando que nunca viram tanto gringo ali, e aqui a Paulista, eu estou na casa do Lucas aqui, que é na Paulista, e está lotado, vocês saem na rua, os gringos loucos beijando brasileira na calçada, o Lucas está aí? Está aqui, eles estão gravando um negócio ali atrás. Ah, se ele puder, só falar um oi para a galera, de repente só aparece assim, oi, tudo bom, galera do rock, um abraço, se vão estar? Peraí, deixa eu ver aqui, o clique está ligado, não sei se eles estão gravando. Ah, vamos terminar aqui, vamos terminar aqui, daí eu filmo ele depois. Tranquilo, eu falei um outro dia, antes de conversar com ele, que ele é um cara assim, ou ame ou... Eu amo. Às vezes eu odeio, mas eu mais amo que odeio. Hã? Ele é um lindo. O quê? Não, aqui, ó, os bikes aqui atrás, aquela, essa roxa é a minha, a roxa é a minha e o resto é a D, são as N. Ah, isso poderia ser na porta da minha casa também, eu ando com o adesivo da fresa no skate. Aham. Oi? Olha, fui, acabei de ganhar a primeira etapa do Mundial aí, né, não posso falar que dá azar, então. Exatamente, mas se for que você cai, você não chora, né, que nem a música dele. Eles não choram. O Lucas é o cara menos chorão que existe. Eu estou brincando, mas... Você ouviu o CD novo? Uma área viva? Não, não ouvi. Então vai ouvir, depois a gente conversa. Com certeza, eu sou a partícula que eu conheço, nunca vou criticar o Luca, eu não conheço. Aham. E, bom, finalizando aqui, eu queria abrir esse espaço para você deixar um recado para o pessoal da galera do rock, chamar as pessoas da vida da galera do rock, porque você foi uma pessoa que sempre foi lá, fez conta lá, não precisa ter montado o skate, mas... Abrir esse espaço aqui para você falar, o que você quiser deixar essa mensagem para o pessoal da galera do rock, e depois finaliza. Ah, não sei o que falar, né, assim... É meio estranho fazer uma chamada desse jeito. Galera, galera, galera do rock, aqui, tamo junto, obrigado pelo espaço, precisão, tamo junto, valeu, 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 valeu. Demorou. Aí, galera, vamos aí na galeria do rock, é um espaço bem massa, sou skatista e nunca esteve lá, tá na hora de dar um pulinho para conhecer várias marcas, precinhas, baratinhas, e não esqueçam de tomar um chá lá embaixo também, que é point da galera. Da hora, Karen, quero te agradecer por ter aceitado esse convite, eu vou deixar mais um convite agora, então, se você quiser aparecer, dá um dia desse na galeria do rock, você dá um toque pra gente, a gente recebe a agência, a agência, o que é o que é o que é o nosso cliente, né, o trabalho do rock. Nós estamos aqui na Vila Madarena, e a gente vai aparecer aqui, né, a gente vai ser convidada, tanto você quanto o Lucas, também a gente vai conhecer, obrigado. Demorou, que tiver de ação aí, de tiver uns esquemas de post pra fazer, o que tiver de negócio aí. Beleza, quando sair, aí você dá um toque, aí eu compartilho lá. Esse mês eu tô. Beleza, então tá bom. Demorou, então, tá bom. Valeu. Valeu. Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.